Esse aqui é o sexto episódio da nossa saga, onde a cada nível de XP, a borda aumenta. No quinto e último episódio, eu comecei a construção de uma megabase subterrânea, então pra iniciar o episódio de hoje, a gente vai terminar o que eu comecei. Tá, essa entrada aqui tá muito feia por enquanto, velho. Fala pra dentro, vai. Vai todo mundo, vai. Desce aí, na moral. Tem um jeito fácil e um jeito difícil de fazer isso. Não! Tá, eu tava fazendo alguns testes de passagem secreta, eu vou precisar de bloco de mel e slime. Agora, onde eu vou achar slime, eu não sei. Tá, eu vou precisar de bloco de mel, então eu vou precisar também de uma fogueira e uma tesoura que eu já tenho. O difícil vai ser encontrar colmeia aqui. Como que você acha uma colmeia? Tem bioma certo pra isso? Tá, não tem colmeia no meu mapa, não é possível. Tem que ter colmeia aqui, mano. Não tem colmeia no meu mapa, é isso. Mano, eu acho que eu vou desistir, velho. Achei! Achei! Finalmente, eu achei. Tá, eu acho que se eu fizer isso e isso... Beleza, favo de mel. Abelha! Oi, abelha! Tudo bem? Tá, eu tenho uma abelha agora. Será que eu posso pegar mel aqui? Você não vai ficar brava comigo não, né? Cadê meu cavalo? Cadê a abelha? Ah, mano. Olha isso, tem um monte de abelha aqui, mano. Eu dei muita sorte. Tá, pera. Eu vou lá pegar a corda e aí eu volto e pego essas abelhas. Você tá zoando. Tinha uma colmeia do lado da minha casa e eu não vi. Tá, agora sim, eu tenho sete laços. Tá, vamos ver se vai dar certo aqui também. Blau, blau, peguei. É nóis. É... Eu acho que eu quebrei a abelha. O que tá acontecendo? Por que que todos os bichos dessa série ficam girando, velho? Cadê meu cavalo? Pô, então eu nem preciso, na verdade, pegar a abelha. Tem abelha ali perto. Eu só vou pegar favo de mel e pronto. Que da hora, mano. Que da hora, velho. É a primeira vez que eu mexo com a abelha no Minecraft, mano. Que bicho legal. Tá, eu acho que não faz mal levar mais abelhas. Então, eu vou pegar todas. Vem pra cá. Vem pra cá, abelha. 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 Opa, tem mais uma ali. Pode vir também. Vem pra turma. Opa, mais uma ali. Pode vir pra turma. Cara, olha quanta abelha. Ah, mano. De novo, cara. Mentira que ela entrou na colmeia e... Ai. Eu tenho que... Eu tenho que ser rápido. Não! Desculpa, desculpa, desculpa. Não era ideia. Desculpa, desculpa. Eu não tentei fazer isso. Mano, eu não bati em vocês. Não precisa ficar nervoso comigo, não. Será que... Tá. Vem, galera. Não quero ninguém perdido. Beleza, beleza. Não! O que que foi isso? O que que foi isso? Elas tão morrendo por quê? O que que é isso? Ai, mano. O que que eu fiz, velho? O que que tá acontecendo? Para de morrer. Eu não entendi. Você não vai morrer não, né? Como que eu faço a colmeia? Aqui. Colmeia artificial. Uau. Tá, fiz duas aqui por enquanto, só pra ela não morrer. Vem, 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 abelha. O que que eu tô abrindo da porta, abelha? Ela sabe voar. Pera, acho que vou ter que cavar um buraco aqui. Meu Deus, eu bati no aldeão. O que que eu fiz, mano? O que que eu fiz, mano? Vai. Ai, é porque eu quebrei o bagulho dela. Que? O que que eu tô fazendo de errado, hein? Nossa, tá muito feio isso daqui. Tá, depois eu vou arrumar isso. Por enquanto, é só improvisação. Hora de entrar aí, velho. Se eu só cortar, será que sai o negócio? Ai, calma, calma, calma. Vem, galera, vem, galera, vem, galera. Nossa, se vocês morrem agora, eu vou ficar muito triste. Ó, fiz uma casa ali, ó, aconchegante, legal. Vocês vão gostar, prometo pra vocês. Ah, uma já morreu. Pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo? Tá, eu pesquisei na internet, porque aparentemente eu sou meio burro. E elas não podem me picar, mano. Tá, vamos lá. Agora vai, agora vai. Agora eu tô entendendo. Agora, se a abelha morrer, eu paro de jogar Minecraft. Ai, mano, eu esqueci de uma coisa. Meu cavalo ficou lá nas abelhas, né? Ele, ele... Nossa Senhora. Opa, valeu. Ai, calma, 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 calma. Isso, isso. Vambora. Opa, tem mais uma ali. Calma. Beleza, mais uma abelha. Tem outra ali, velho. Que isso, virou a festa da abelha. Uh, boa, mano. Finalmente. Ai, eu consegui, velho. Tá, agora eu acho que eu tenho que dar uma flor. Toma, toma. Toma, tome, tome. Cadê as abelhinhas? Ai, que bonitinha, mano. E fechou. Tá, por enquanto vai ficar assim. Eu sei que tá horrível, horroroso. Mas é o que dá pra fazer, né? Tá, eu preciso fazer, se eu não me engano, um ejetor. Eu preciso de um ejetor, porque assim eu consigo tirar o mel sem elas me agredirem, tá ligado? Blau, blau. Aí, ó, foi. Tá, agora a gente vai pro teste real. Ejetor. Alavanca. Aí eu coloco o frasco de vidro. E blau. Deu certo? Deu certo, família. Tá, funcionou. Tá tranquilo. Era só isso que eu queria testar. Eu vou fazer o seguinte. Pra dar uma aumentada aqui na produtividade, eu vou atrás de mais favo de mel. E aí tá pronto, né? Cara, eu realmente perdi meu cavalo, mano. Eu tô um pouco triste com isso. Cavalo! Só pra garantir, né? Só pra garantir que eu vou receber vídeo novo, né? Tá maluco perder um vídeo do Soul Fake? Tá, eu acho que eu peguei todos os meus e favos de meus. Meus ou meis? Favos de meus. Não, tá errado essa frase. E, galera, eu decidi não fazer essa farm aqui automática. Ela tá um pouco manual e eu sei que dá um pouco de trabalho. Mas pra fazer ela 100% automática, eu ia precisar de bastante redstone. E eu quero guardar a redstone que eu tenho, porque eu preparei uma surpresinha nesse vídeo. E eu vou gastar um pouco de redstone nessa surpresa. Então, vamos deixar pra depois. Beleza, finalmente a gente vai poder completar nossa farm. Vão ser 14 colmeias. Eu acho que já dá pra produzir bastante mel. E é isso aí, mano. E essa foi só a primeira farm do vídeo de hoje. A gente ainda tem muito trabalho a fazer por aqui. Então, bora pra próxima farm da lista, que vai ser a farm de carne. Na verdade, vão ser 3 farms no mesmo lugar. Uma de ovelha, uma de vaca e uma de galinha. E eu tentei fazer do jeito mais compacto e fácil possível. São 3 cabines com água dentro. E, basicamente, é essa a estrutura. A parte mais demorada foi colocar eles ali dentro. E, na verdade, foi só a vaca. Porque a ovelha foi bem tranquilo. Eu descobri que era só jogar uma lá dentro e dar trigo pra outra. A galinha, eu só precisei jogar o ovo dentro da cabine. Então, foi bem fácil também. E a vaca, que foi um pouco mais difícil. Ela ficou me driblando, achando que era o Ronaldinho. Mas, no final, deu tudo certo. Eu consegui prender todo mundo lá. E é isso aí. Já concluímos mais 3 farms no vídeo de hoje. Tá, é o seguinte. A próxima coisa que eu quero fazer é uma farm de ferro. E eu acho que eu vou fazer ela por aqui. Bom, pra isso, eu vou precisar de um pouco de redstone. Eu vou precisar de um pistão também. E eu vou precisar de um zumbi também. E os mobs do Minecraft só ficam pra sempre no mapa em duas condições. Se eles tiverem etiqueta e se eles segurarem algum item. Então, eu preciso que um zumbi segure um item pra ele não desaparecer. Senão, a farm vai parar de funcionar. Mano, eu não tava encontrando zumbi aqui no nosso mapa. Mas eu lembrei aonde tem um zumbi. Aqui embaixo, velho. Aqui embaixo eu prendi um zumbi. Aê, moleque. E ele já tá segurando um item, ó. Ali, ó. Tá segurando uma pena. Ai, que peninha. Eu vou construir primeiro a farm. Ah, tem outro zumbi ali. Legal. Beleza. Então, eu vou usar isso daqui mesmo. Como ele tá na água, ele não vai queimar, o que é ótimo, né? Eu preciso que ele esteja vivo, obviamente. Quer dizer, ele é um zumbi, né? Então, ele não tá vivo. Enfim, eu acho que eu vou fazer essa farm por aqui. Eu acho que é um lugar legal de fazer. Talvez eu faça por aqui, ó. Porque aqui já tem bastante barulho, ó. Vai ser aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar todas essas árvores daqui. Então, vamos lá. Ah, beleza. Eu vou colocar aqui um bloco, só pra demarcar onde vai ser construída a farm. Eu vou pegar todos os itens que eu preciso. Eu preciso de três camas. Preciso de composteira. E eu vou precisar de vidro também. Agora eu preciso de dois baldes de água e um balde de lava. Tá, eu acho que eu vou ter que fazer um carrinho também, velho. Pra tirar os aldeões daqui, né? Esse bicho é meio chato de lidar. Pera, será que tem como pegar um aldeão com um laço? Eu acho que não tem, não. E beleza, a gente já tem tudo que a gente precisa pra construir essa farm. Vamos lá, então. Vamos começar a construção. Tá ficando meio de noite, o que vai ser ótimo. Porque o zumbi vai morrer se tiver de dia, né? Bom, então aqui vai ser o meio da farm. E é o seguinte. O certo seria eu subir oito blocos. Mas como esse chão é meio irregular, ó. Tem essa subida, tem aquela subida. Eu vou subir dez blocos só pra garantir. Então, um, quatro, dois, cinco, sete, um, três, seis, dez. Beleza, agora é o seguinte. Eu vou colocar um bloco aqui. Composteira aqui na frente. Mais um bloco de apoio aqui. E agora a gente vai colocar as três camas. E beleza. Três caminhas, composteira na frente. Fechou. Agora eu vou descer dois blocos. E vou colocar o nosso pistão. Pistão tem que ficar desse jeito, ó. Você tem que ficar de frente com a composteira. E quando você pular, você tem que conseguir enxergar a cama. Hum, eu esqueci de uma coisa. Eu ia precisar de alçapão, velho. Próximo passo é descer um bloco aqui abaixo do pistão. E a gente vai fazer uma base aqui. E tem que ser uma área de três por cinco a partir do pistão. Então, ela vai terminar atrás da cama, a plataforma. E vai começar na frente da composteira. Agora é o seguinte, mano. A gente vai colocar um bloco aqui. Um bloco em cada ponta. Vai colocar uma redstone aqui na diagonal do pistão. Dois repetidores. E dois repetidores aqui. E agora uma redstone no meio desses blocos. Tem que usar aqui o temporizador máximo do repetidor. E, cara, tá pronto, na verdade. É isso aí, ó. Ele vai ficar em looping, subindo e descendo. E tá pronto. Ó, vamos fingir que eu sou o zumbi, ó. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um contorno de vidro, né. Eu quero que seja de vidro pra eu conseguir enxergar aqui dentro. E beleza. Essa parte aqui já tá pronta. A gente já pode trazer os aldeões pra cá. E também pode trazer os zumbines. Talvez essa seja a parte mais difícil. Colocar eles aqui dentro. O zumbi nem é tão difícil assim de colocar ele ali. Mas o aldeão, mano, é muito chato, velho. O aldeão é o pior mob do Minecraft. Nossa, tá cheio de bicho ali, mano. Que perfeito. Era tudo que eu queria. Eu confundi o zumbi e matei ele, velho. A nossa sorte é que a gente tem outro zumbi aqui. Então pode vir, cara. Achei que eu não ia precisar de você. Mas no final, você é o escolhido. Tá, agora sim eu acho que já tá pronto. Dá pra ele subir até aqui. E vamos lá, mano. Calma aí, cara. Calma aí. Meu Deus. Meu Deus. Por favor, não morre, cara. Eu quero tentar mandar ele já aqui pra cima. Não. Meu Deus, ele se jogou. Isso que eu falei que essa daqui ia ser a parte fácil, né. Fica aí, mano. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou ter que fazer um capacete pro zumbi. Tô com medo dele pegar fogo. Não é possível que seja tão difícil assim levar um zumbi pra lá, velho. Pronto, amigo. Agora você tá de boa, né. Vem, vem. Pode vir. Agora eu ponho o alçapão aqui em cima. E foi. Beleza. Até aqui em cima é só fechar de alçapão. Agora quebra aqui. Põe a composteira. E beleza. Ele já tá preso aqui. Tá. Eu acho que não vai ter jeito, né. Eu vou precisar fazer uns trilhos e fazer um carrinho. Tá. Eu já tava quase me esquecendo, mas eu preciso fazer isso daqui também. Eu não sabia disso. Porque ninguém me avisou. Vou aproveitar que tá de noite e vou tentar encontrar outro zumbi. Tá. Ali tem dois zumbis. Vamos ver se algum deles gosta de segurar item. Já conseguimos encontrar o nosso ajudante. Vamos matar esse. Agora, com muita calma, eu vou te levar pra lá. Beleza. Deu certo. Quebra aqui. Fechou. Pronto. Foi. E agora é só tampar a cabeça dele. Deu boa. Deu boa. Sai fora. Tá. Temos. Temos. Temos aqui. Agora a gente só precisa trazer o aldeão. Pra isso eu vou dormir, porque não tem necessidade de eu fazer isso à noite. Vamos arrastar o aldeão até ali no trilho. Vai. 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 Aí. Foi. E agora é só a gente completar aqui. Não, não, não. Vamos continuar indo. Vai. Foi. Mais um pouco. Tranquilo. Tranquilo. Tá dando certo. Tá dando certo. Vamos lá. Vamos lá. Empurradinha. E vai. Vai, aldeão. O que que tá acontecendo? Por que que ele não tá indo? Caminha. Foi. Foi. Chegou. Chegou. E é isso aí. GG. GG. Já temos o primeiro. Já temos o primeiro. Nem demorou tanto. Cara, eu não acredito que o aldeão vai ser mais fácil do que o zumbi, velho. Não, não, não. Beleza, mano. Conseguimos finalmente. Todos os três aldeões estão aqui já. Agora é o seguinte. Vou ter que fechar essa parte aqui de cima. E aqui eu preciso pôr três alçapões. Vamos reconstruir aqui a entrada. E fechou. É isso. Cara, finalmente. Olha lá. Já tá funcionando. Nasceu num lugar meio ruim ali. Mas já tá funcionando. Agora é o seguinte. Eu vou pegar essa pedra aqui que eu tenho. E vou transformar naquela pedra de tijolo. Beleza. Outra coisa que eu vou precisar também é dos pedregulhos de ardósia. Eu vou fazer aqui bastante muro. Eu vou precisar de algumas placas também. Eu só tenho três placas. Acho que eu vou precisar de mais três, se eu não me engano. Beleza. Vamos tampar tudo aqui em cima agora. O próximo passo é colocar muro aqui ao redor. Com licença, grandão. Você poderia vir mais pra cá, cara? Pera aí, já sei. E beleza. Eu vou subir aqui mais três de altura. Fechou. Tá pronto. O próximo passo é muito simples e é o mais fácil de todos, na verdade. Colocar água aqui nas duas pontas. Aqui no meio eu coloco um muro. Na verdade tem que ser dois, se eu não me engano. Aqui ao redor eu vou ter que pôr placas. E em cima dessa placa eu vou ter que pôr mais três placas. Então, uma aqui, outra aqui e por último uma aqui. Beleza. Depois disso é só a gente colocar uma lava aqui em cima. E, cara, tá pronta a nossa farm, velho. Acredite ou não, essa daqui é a farm mais fácil de todas. E, cara, ao mesmo tempo ela é uma das farms mais eficientes que tem de ferro. Eu ainda não fiz aqui o sistema de armazenamento dos itens. Eu vou ter que fazer isso depois, porque eu preciso de ferro. Mas, por enquanto, é o seguinte, ó. A partir do momento... Bom, como eu ia dizendo, a partir do momento que eu colocar aqui a tocha de redstone, vai tá funcionando. Ele vai ficar subindo e descendo. Cara, basicamente eles ficam num loop eterno de deitar e levantar. Porque é o seguinte, esse zumbi aqui tá assustando eles. E quando a Aldeão se sente ameaçado, ele tem mais chance de spawnar o Iron Golem. Então é basicamente isso, mano. Tá pronta a nossa farm. Ah, tá. Como eu vou precisar colocar funil ali em cima, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou irritar aqui alguns Iron Golems. Podem vir, rapaziada. Eu vou estar utilizando essa tática secreta aqui da minha base. Que é o seguinte, ó. Eles ficam presos aqui. E aí já era, irmãozinho. Falou, parça. Foi de base. Foi de link na descrição, mano. Foi de comes e bebes. Foi de jamelão. Eu não sei mais termos pra utilizar. Beleza, agora é só a gente fazer bastante baú. E é só fazer os nossos funis. Ah lá, ó. Já começou a cair ferro da nossa farm, mano. Tá funcionando. Ó, aqui eu consigo abrir o baú, tranquilo. Cara, é isso, ó. Um, dois. Vou colocar mais um aqui. Só pra garantir. E o certo seria eu colocar aqui também, né? E, cara, tá funcionando agora. Incapacidade máxima. 100% da nossa farm. Tá pronta. É basicamente isso. Como eu disse, essa farm é muito roubada. Justamente por conta da parte da redstone. De tempos em tempos, o zumbi levanta. E, cara, isso dá medo nos aldeões. E força eles a tentar spawnar um iron golem. Eu poderia fazer com água e areia das almas. Eu acho que dá mais ou menos o mesmo efeito. Mas eu fiz alguns testes em live. E desse jeito, gerou um pouco mais do que com água. Então eu decidi fazer assim, já que eu podia gastar essa redstone. E, cara, vai valer a pena. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Beleza, eu acho que já passou uns 15 minutos da hora que eu fiz a farm. E eu quero muito ver como é que tá a nossa produção. Vamos lá. 3, 2, 1. Nossa senhora. Um pack 36. Pack 36 tá ótimo, meus amigos. Tá ótimo. Eu recuperei todo o ferro que eu utilizei nos trilhos. Então tá perfeito. Depois disso, eu fiz a farm de lava. Ela é bem simples. Basicamente é só um quadrado gigante com lava em cima. E um sistema de redstone que vai empurrando os caldeirões pro lado. Não tem muita explicação. É uma das farms mais fáceis que eu já fiz no jogo. Então, pra economizar tempo, eu vou deixar só a timelapse. E eu vou deixar eu mostrando também como é que farm a lava de um jeito automático ali. Tá, só pra vocês entenderem o funcionamento dessa farm no modo automático. Basicamente é assim. Vou ficar aqui no meio, apontado pra algum caldeirão. E com o inventário completamente cheio. Quando eu pegar a lava, automaticamente ela vai cair. E vai ser dropada aqui no funil. E do funil ela vai vir pro baú. Então, basicamente é isso. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho melhor. É isso. Tá funcionando já perfeitamente. Boa. E a próxima farm eu não gravei. Ai, eu sou muito burro. Mas eu gravei com o mod de replay. Então, é isso aí. Basicamente são quatro farms em uma. Eu coloquei três plantas diferentes lá. Então, eu vou contar como três farms só. E essa farm é feita com quatro aldeões fazendeiros. Um em cada ponta. E um aldeão sem trabalho no meio. De tempos em tempos, os fazendeiros vão coletar os itens. E dropar pro aldeão do meio. E já vai acabar caindo tudo diretamente lá na nossa base. Então, é bem fácil. Ela só é um pouco grande. Mas é isso aí. Logo depois dessa, eu fui fazer a farm de slime. E eu usei a mesma técnica do Vinícius 13. Pra quem não sabe, tem um site que você procura as chunks de slime dentro do seu mapa. E eu, sinceramente, acho isso meio roubado. Meio Felipe Neto das ideias. Mas o Vinícius 13 usou, então eu também posso usar, né? É, eu utilizei o programa que vocês disseram que eu podia utilizar, né? Que era o Slime Finder. Eu vou deixar o programa na descrição aí. Não é um programa, galera. É um site que você joga as coordenadas de acid do seu mundo. E aí, você vai conseguir ver onde tem os chunks de slime, né? É essa a regra? Se o Vinícius 13 pode, eu também posso? Então, pronto. Achei a chunk de slime. É só abrir um buraco. E... Nossa, que farm legal. Uhul! Slime! Eba! Depois dessa, eu fui pro Nether fazer a farm de Hoglin. Eu não manjo muito dessa farm. Eu só segui um tutorial do YouTube. E é isso aí. Vou deixar aí na descrição todas as farms que eu usei em tutorial. E funcionou direitinho. Foi bem fácil. E tá gerando muito item essa farm. Bom, galera. Depois de ter construído várias farms, eu fiquei um pouco lá na nossa farm de XP do Nether. E eu consegui level 370. Foram 4 horinhas farmando lá. E valeu bastante a pena. E é o seguinte. Não acabou as farms desse vídeo. Eu acho que eu fiz 11 farms. Isso sem contar a farm de Aldeão, né? Porque é só um buraco e um monte de cama. Então é o seguinte, galera. Pra fechar 13 farms direitinho, eu vou fazer a farm mais simples do mundo aqui agora. Sim, eu vou fazer uma farm de pedra. É isso mesmo. Oh, meu Deus. Que farm incrível. Bom, essa daqui foi a 12ª farm de hoje. E pra finalizar, a farm mais importante de hoje vai ser a farm de Obsidian. Todas as farms que eu fiz hoje aqui no nosso mapa são pra conseguir recursos. Nenhuma dessas farms é pra conseguir XP. Mas a farm de Obsidian a gente vai usar num projeto futuro que vai ser gigantesco. E que aí sim vai dar muito XP pra gente. Bom, rapaziada. Tá pronta já a estrutura. Basicamente, essa farm tá conectada à nossa farm de lava. Então todos os baldes de lava vêm parar aqui. E depois acabam caindo aqui no ejetor. Esse ejetor coloca uma lava automaticamente toda vez que passa um item aqui no funil. Bom, basicamente nessa parte eu vou colocar um bloco aqui. Vou colocar água aqui na nossa escada. Um trilho aqui. E um carrinho com funil aqui embaixo. Beleza. A gente quebra aqui o trilho. Cara, basicamente tá pronto. É isso aí. Toda vez que cair um item aqui, ele vai gerar lava automaticamente. E essa água aqui vai transformar a lava que sair em Obsidian. Então a gente quebra aqui. Vai dropar ali no funil. E pronto. Tá funcionando. Tá, vou testar assim agora. Vou deixar a escada de costas. Porque eu acho que agora ela não vai cair aqui pro funil, né? Boa, mano. Perfeito, perfeito. Como você vai tá dropando a Obsidian aqui dentro. Ele vai mandar uma carga. E ele vai tentar ativar de novo o ejetor. Os baldes também vão sair desse mesmo jeito. Como vocês viram ali, ele dropou dois baldes pra mim, né? Então em alguns momentos vai sair Obsidian. E em alguns momentos vai sair balde. É normal isso, beleza? E cara, basicamente é isso. Tá funcionando a nossa farm 100% automática de Obsidian. Não tem como ser mais automático que isso, né? Não dá pra quebrar sozinha a Obsidian. Então esse daqui é o único jeito que eu encontrei de fazer essa farm. Ele vai gerar Obsidian e balde, né? Obviamente, porque o balde precisa sair do ejetor em algum momento. Vai ser muito bom isso daqui pra gente. E o nosso próximo projeto vai envolver muita, muita Obsidian. Essa Obsidian que eu vou coletar aqui toda vai servir pra uma mega farm de XP. E cara, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí nesse vídeo. Eu vou ficar por aqui, farmando Obsidian mesmo. Não esquece de me seguir nas redes sociais, arroba soufakepdc. E passa no meu canal de lives, que provavelmente eu vou estar em live essa semana, farmando Obsidian e criando a nossa nova farm de XP pra série. Bom, é isso. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E tchau.